Eu decidi, senhores, gravar vídeos curtos, tá bom? 20 minutos, para, mais 20, entendeu? Mano, tá um calor absurdo aqui dentro do meu estúdio, tá marcando 28 graus, mas tá com sensação térmica de 35, entendeu? É 28 que ele tá marcando, né? Eu tenho um termômetro aqui dentro do meu estúdio, né? Ele tá marcando 28, né? Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, se liga, se liga. É, além de tá invertido no espelho, tá pequeno demais, né? Entende, mano? Vocês não vão conseguir ver, né? Mas tá batendo 28 graus, né? O relógio, ele tá na parede e tá atrás dessa televisão, tá ligado? Essa televisão aí que eu tô aqui, mano, é de plasma, entendeu? O meu processador é um Zion. Zion, pesquisa aí, mano. O que é um processador Zion, um Intel? Bom pra caralho, mas adivinha, esquenta demais, entendeu? Eu tô com o ventilador excelente. Não posso reclamar do ventilador, tá ligado, né? Eu tô... Cara, mano, tá um calor absurdo, mano. Eu tô recordando de 2019, entendeu? Quando eu comecei a gravar vídeo, mano, eu não podia ligar o ventilador, entendeu? Tanto é que eu falei, né? No vídeo anterior eu falei isso, né? Quando eu comecei a gravar, senhores, eu não podia ligar o ventilador. Por quê? O microfone, ele captava o áudio e eu tinha que gritar, tá ligado, entendeu? Ficava o barulho do eco, né? Do ventilador. É absurdo, entendeu? Então eu gravava vídeo, mano. Eu gravava vídeo, é... Uma porrada de lâmpada luz em cima de mim, tá ligado? Pra poder iluminar, né? E ventilador desligado. E com uma TV de plasma de 51 polegadas. Entendeu? E eu tô... Nesse momento, mano, eu tô sentindo esse mesmo calor, mano. Confesso. Eu tô aqui gravando porque eu tô conseguindo respirar, tá ligado, entendeu? Eu tô respirando um tipo de ar de boa, né? Entendeu? O ventilador, ele tá conseguindo mandar o vapor quente pra fora, né? Só que a minha pele, mano, o meu corpo... Eu tô sentindo, né? Esse calor absurdo, né? Tanto é... Que no vídeo anterior eu falei, né? Eu prometi, né? Caralho, assim que eu terminar as gravações, mano... Eu vou pegar uma cadeira de praia... Mano, ó... Eu moro... Eu moro de aluguel, tá ligado, né? Eu moro no bairro de Playboy. Só que eu não sou Playboy, né? Eu sou arrombado. Você lembra, né? Eu moro, brother, a um minuto da praia. Um minuto. Entendeu? Eu saio na rua. Eu vou a pé. Demora 40 segundos pra eu chegar na praia, tá ligado, entendeu? Eu vou fazer isso, mano. Água gelada não tá resolvendo. Cerveja não tá resolvendo. Então eu vou fumar, tá ligado, né? Eu vou fumar um cachimbo pra ver o que acontece. Eu vou fumar um cachimbo pra ver o que acontece. Tô vendo, né, mano? Tu vê que o doguinho não tem medo nenhum, né, brother, né? Tu vê? O cachorro não tem medo nenhum, mano. Pula ali dentro do bagulho, né? E tá jogando um monte de peixe ali no mar, né? Mas a dúvida que eu tô, senhores, é o seguinte, né? Esses peixes que estão sendo devolvidos pra água, estão vivos, né? Entende, mano? Não é porque, pô, você vai jogar um peixe morto na água pra quê? É que nem você pegar eu, Ricardo, e levar na roda das primas. Minha roda não sobe mais, tá ligado? Minha roda não sobe mais, né, mano? Eu espero que os peixes estejam Vivo né mano Pra tá jogando assim Põe pro lado O ser humano Agora a gente não sabe se é montagem Pra tu ver o nível O nível da tecnologia Tá ligado né Né mano Você vê o nível da tecnologia A gente vê um vídeo desse hoje A gente não sabe mano Se é chroma key tá ligado Né mano A gente não sabe se é real O chroma key ele consegue Fazer a simulação até da sombra Tá ligado Eu tô querendo acreditar Que é real né Que realmente o cara tá ali O vento batendo no cabelo dele Só que é isso né mano A tecnologia ela tão foda Ela tá tão foda Que de repente o bagulho é chroma key né E aí O que é isso né A CIDADE NO BRASIL 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 NO RUMBLE POR ENQUANTO EU TOU LIVRE NO RUMBLE TANTO É QUE EU SEMPRE FAÇO O PILOT DIRETO POR RUMBLE TÁ LIGADO? VOCÊ QUER ME ACOMPANHAR BROTHER? VAI LÁ POR RUMBLE 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 ESCREVE AÍ VAI LÁ NO X VÍDEO ESCREVE TÁ LIGADO? TÃO PORQUE NO FACEBOOK BROTHER? É VÍDEO SILENCIADO DUZENTOS E POUCOS PAÍSES QUE É NÉ? E AÍ EU RECEBO ESSA PORRA DE NOTÍCIA ONTEM OLÁ LÁ SE LIGA TÁ AI NÉ? TÁ AI NÉ? POR ISSO QUE EU FALLEI NÉ? EU TENHO QUE MOSTRAR MANO? PORQUE SE NÃO VOCÊS NÃO VÃO ACREDITAR TÁ LIGADO? TÁ AQUI NÉ? Ou seja AGORA AGORA DE FATO O MACACO TÁ COMENDO A BANANA Dillo Porque ESTA Música Eu creio que seja um ser humano Que tem deficiência E ele tem muita habilidade Nos braços Aí tem pessoas que acham que é algo Sobrenatural Entende mano, se tu for nos comentários Você vai ler Ah que o espírito está dentro do corpo Não é caralho É alguém que desenvolveu Extrema e absoluta destreza Nos braços Para poder fazer isso aí Olha que é uma descida Entende mano, isso é difícil para tu fazer Você andar com os braços Numa descida É um ser humano É um ser humano que tem problema nas pernas E ele sentiu essa necessidade De se locomover Pela natureza com os braços E ele vai ter habilidade É que nem eu Se eu ficar batendo muita punheta Com o braço direito A minha rola vai Vai virar bolsonarista Tá ligado Entendeu Entende mano Por isso né Eu bato sempre com a canhota Porque eu estou sempre apontando para o Lula Entendeu Sempre Caralho mano Eu vou falar para tu hein A gente só vai saber o que é isso aí Quando a gente sentir na pele Tá ligado Entendeu Né mano Você percebeu Que nós seres humanos Nós seres humanos A gente julga as coisas Sem nunca ter passado Entende mano A gente tem essa mania De repente é uma naturalidade nossa Não é nem maldade De querer julgar as coisas Sem ter passado Tal situação Isso aí mano Só vai entender Quem passou 2014 2014 Astúrias Carrinho do tio Lá estava arrombado Copero Barman Já tinha feito Já tinha feito mais de 30 Caipirinha 40 batidas Era mais ou menos Ali 2h40 da tarde 15 horas da tarde O tempo Eu lembro Eu lembro Senhores Que estava sol Aí o tempo As nuvens Encostaram Tá ligado Eu lembro Que a Caralho Eu estou torto Eu estou torto Eu tenho que vir Mais para lá Por isso que é bom Colocar essa câmera Aqui Coloca ela Que resolve Se liga Senhores Aí mano Eu lembro Que estava sol Entendeu Era tipo assim 2014 Sabe Dezembro Você está ligado Como é dezembro Aqui no Guarujá Guarujá Eu vou falar Do Guarujá Tá bom Dezembro No Guarujá Para quem não sabe É o seguinte O sol Ele vai trincar Até umas 2h30 3h da tarde Aí Daí para frente Brother Tem que dar A sorte Da nuvem Não encostar Porque se a nuvem Encostar Se deu 2h da tarde E a nuvem Encostar Vai acontecer Vai acontecer Isso aí Tá ligado Entendeu Entende Vai vir um tipo De vento estranho Para caralho Aí adivinha A gente só Tá sabendo Da magnitude Desse vento Porque a lona Tá ali Entende Brother Você percebe Que as frutas Estão paradas Percebe aqui Entendeu As frutas Estão paradas Mas como Esse monte De lona Tá aí A gente Tá percebendo Como que tá A velocidade Do vento Lá na praia Mano Em 2014 Eu trabalhava Mano Debaixo De uma lona Uma lona Mais ou menos De 10 metros Tipo assim Ela tinha 10 metros Assim Tá ligado E pra trás Ela tinha 5 Entendeu Meu camarada Toda caipirinha Que eu fazia Eu colocava Uma cereja Tá ligado Né Não porque eu queria Eu sempre fui contra A cerejinha O cliente Mano Ele quer ficar Bêbado Ele não quer comer Porra de cereja Tá ligado Eu penso assim Eu como barman Só que eu tenho Que seguir As diretrizes De tal empresa Eu era barman No Habib A mesma coisa Cheio de putaria Tá ligado Ah é Cerejinha Eu era copeiro Se liga Eu era copeiro No Mendes Convention Center E no Se liga E eu fazia Entrada de casamento Mano No Miramar Aqui em Santos Em Santos Tá ligado Mesmo a frescura Tá ligado Eu sempre prestava Atenção Né mano Você dava Bebida Para a pessoa A pessoa Uma das primeiras Adivinha Adivinha Uma das primeiras Pessoas A primeira coisa A maioria Das pessoas Mano Pegava o copo Com cereja Tá ligado Tá aqui na cereja Adivinha O que a galera Fazia Uma Ou jogava Dentro do copo Ou se não Jogava fora Ninguém pegava E comia Tá ligado A pessoa Tá interessado No líquido Eu vou até Dar um corte Aqui ó Entende mano É interessante né Ó O meu canal É isso Tá bom A gente fala Troca ideia Tá bom O meu canal É isso aí Aí mano Eu fiquei Com isso Nas minhas Lembranças Tá ligado Pra que Eu vou Empiric Tal copo Sendo que A pessoa Vai jogar O bagulho No lixo Tá ligado Você fica Ali 40 segundos Colocando Um monte De buceta No copo Tá ligado Entende mano Aí Eu comecei A prestar atenção Na galera Tá ligado Aí eu falei Caralho As pessoas Querem ficar Bêbadas Não querem ver Copo bonito Tá ligado Mas eu entendo Senhores Eu entendo Que é um tipo De charme De tal empresa Vai Vai E vai Ficar marcado Entende Uma pessoa Mano Que toma Uma caipirinha Uma batida Um drink Em um local Que o copo Tá bonito Ela vai se lembrar Ela vai se lembrar Ela pode não gostar Ali na hora Tá ligado Ah Eu não quero saber De groselha Leite condensado Habibs Mano Caralho Mano No Habibs Se liga No Habibs Todo sorvete Que nós Ia mandar Pra mesa Mano A gente Tinha que Pegar o copo A taça Tá ligado E tinha que Fazer a porra De uma piroca De um desenho Pra poder O sorvete Ir Quando você Olha pro sorvete Lá na mesa Aí você Vê o cliente Comendo sorvete Tá ligado Ele nem Osa O cliente De fato Ele nem Olha Só que Sabe o caminho Esse caminho Que o garçom Faz Tá ligado Né O caminho Ali Do bar Até a mesa Do cliente É aí que vem o tchan Tá ligado Entendeu É aí que vem o tchan As pessoas Vão ver o garçom Andando com Aquela taça Bonita Aquele sorvete Né Aquele tipo De De desenho Feito ali No copo E é isso aí Que chama a atenção Tá ligado Entendeu Aí a pessoa Olha E aí sim Ela vai pedir Tá ligado Agora Falar que a pessoa Na hora que ela Ta com sorvete Na mesa Ela Ela vai ficar Batendo Né Batendo o olho Né Hoje Eu entendo Que a galera Quer tirar Foto pro instagram Tá ligado Né Hoje a galera Ta mais interessada De bater uma foto Pro instagram Do que Comer o bagulho Né Mas são Né Estamos em tempos Diferentes Né Isso aí Eu vou entender Tá ligado Né Mas é isso Mano Aí tá Agora eu vou voltar Né Lembra que eu tava Contando um esqueminha Aí tá lá O ano Era 2014 2014 Então Senhores O vento Era tão forte Ele foi tão forte 2014 Ainda Existia Orelhão Se lembra Orelhão Aquele poste Enfiado na terra E aquele Orelhão Grandão Que você entra Dentro Aí tu pega o telefone Coloca o cartão Ficha Então Ainda tinha isso Adivinha Esse vento Ele foi tão forte Ele conseguiu Ele conseguiu Orelhão Ele é um bagulho Assim Meio fechadinho O vento Entrou dentro dele E ficou fazendo Força Filhote Você sabe Que o Porsche É assim O orelhão É assim Entendeu O bagulho Deitou no chão Brother Entendeu O bagulho Deitou no chão Arrancou uma árvore Arrancou uma árvore Outra árvore Caiu em cima De um carro A força do vento Imagina O que aconteceu Com nós Que tava na praia Entendeu Eu lembro Mano Que A memória Que eu mais tenho Mano É de eu olhar Pro chão E ver 80 cerejinhas Tá ligado Entendeu Eu vi umas 80 cerejas Mano No chão Entendeu Ninguém Tem inteligência Pra fazer nada Lembra Aquilo que eu falei Você só vai saber O que que é isso aí Mano Quando você presenciar Tá ligado Não adianta A tua habilidade A tua experiência Ninguém vai conseguir Fazer nada Não tem como Dominar a natureza Natureza Né mano Apesar que Né Esse tipo De vento Aí mano Pra mim É um tipo De natureza Criada Pelos homens Né Peraí 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 Vem aqui Arrombado Vem aqui É porque é o seguinte Né mano Pra quem não sabe Eu sou a porra De um redpill Tá ligado Eu Pra mim É o seguinte A natureza De Deus É o que O criador Qual é a natureza Do criador Aquele vento Suave Que balança As árvores Não tem Entendeu Balança as árvores Aquela chuva Fina Entendeu Né mano Aquele ventinho Fino Aquele Aquele tipo De frio Que nós Vai aguentar Aquele calor Que nós Vai aguentar Entendeu Isso aí Mano É a natureza Do criador Agora Tem esse tipo De natureza Aí brother Que é criada Pelo homem É a natureza Só que ela Tem o dedo Do homem E aí Fica perigoso Entendeu Agora Agora eu vou Cutucar a ferida Aí Se liga Se liga Você Que é pai E mãe Você Vai lá Faz o teu Filho Filha Com bom Amor E carinho Você é o Criador Perante Teus Filhos Você iria Mano Criar uma Situação Dessa Aí Para os Teus Filhos Brother Tu ia Não Tu ia Mano Tu ia Pegar Aquela Criança Pequenininha Que você Fez Com bom Amor E carinho Tá ligado Tu ia Colocar Numa Situação Dessa Aí Brother Para Poder Testar A fé Dos Teus Filhos Eu Sei Que Não Entende Brother Essa É a minha Visão Perante Isso Aí Isso É um Tipo De Natureza Criada Pelos Homens Entendeu Ondas Arp E por Aí Vai É uma Longa História Aliás É um Longo Fato É um Fato Porque Você Tá Vendo Isso Aí Não É História É Fato É Entende brother, esse tipo de ideia que eu estou aqui é de um redpill, negacionista, terraplanista, eu sou tudo isso aí, tá ligado, entendeu, mas essa é a questão que eu falo para você, entendeu, você iria brother pegar aquele ser humano que tu fez com bom amor e carinho, tá ligado, tu iria colocar esse teu ser humano numa situação dessa, lembre-se, você é o criador ali daquele ser, tá ligado, mano, você tem esse poder aí, tu iria mano fazer isso, entende mano, é assim, a minha visão sobre o criador é essa, eu não creio mano que o nosso, Deus tá, quando eu falo o criador é Deus, tá bom, eu não creio que Deus mano faz isso aí para poder foder nós, não, é o próprio alteração do homem, entendeu, a natureza, a força natural de Deus tá aí, a força natural do criador tá aí, só que ela tá alterada, entende mano, entende, por isso que eu tô falando, tá ligado, a natureza de Deus do criador, o mar, aquelas ondas calmas e suaves, aquele vento de leve, que é para poder balançar o fruto da árvore e ela cair, ela cai, apodrece, a semente vai criar outra árvore, outro tipo de fruto, não sei, os pássaros vão comer aquele fruto que foi derrubado, os pássaros vão comer o fruto, nós seres humanos vamos lá comer o fruto, entende mano, como que a minha, a porra da minha visão é essa, tá ligado, então quando eu olho um tipo de clima do caralho desse aí, que eu lembro que lá em 2014, 2014, eu era a pessoa com mais ódio que tava na praia, com raiva, tá ligado, por quê? Por causa desse pensamento, tá ligado, né, eu ficava pensando, não mano, isso aqui não, isso aqui não é Deus que faz, brother, tá ligado, essa destruição, foi uma destruição, cada carrinho de praia teve prejuízo de 4 mil real, 3 mil real, 3.200, 4.100, alguns carrinhos de praia, quiosque, teve prejuízo de 5 mil reais, não é possível, mano, tá ligado, entende, mano? Eu penso assim, qual é o meu apelido, que eu tenho que lembrar pra, né, eu vou adiantar aí, né, você que vai ficar com raiva de mim, sabe qual é o meu apelido? Arrombado. Arrombado.